Agora, atenção, ainda sobre o caso de Jatai, em que aquele empresário acabou atirando contra a namorada, eu vou conversar com o delegado Tiago Saad, ele está ao vivo comigo aqui no Balanço Geral, vai trazer detalhes desse caso, só pra você que está ligando a TV agora, essa é a menina, a foto da menina que infelizmente morreu nesse caso, e eu queria até começar com o delegado aqui, porque há informação de que ela já tinha sido ameaçada outras vezes também por esse homem, delegado, muito boa tarde. Bom dia a todos. Delegado, é verdade que essa menina já tinha sido ameaçada por ele, o que vocês já sabem sobre o relacionamento dos dois? Na polícia não há registros de que houve violências domésticas pretéritas ao fato, mas as testemunhas relatam que ele era um rapaz muito agressivo e já tinha praticado lesões corporais contra a vítima e também já teria ameaçado a vítima. Agora, em que circunstâncias ela filmou a própria morte, delegado? A testemunha relata que o autor teria chamado a vítima para ir no rancho do tio dele, para brincar, segundo a informação que passaram aqui para a polícia, brincar de disparo de arma de fogo, de utilização de arma de fogo, que ele havia acabado de adquirir essa arma de fogo. Ou seja, e aí certamente naquele momento ali ele estaria simulando alguma coisa? Como é que o senhor que está conduzindo a investigação conclui entre essa versão contada por amigos ou pessoas que os conhecem e o que já foi constatado até agora na investigação? A Polícia Civil trabalha com duas linhas de investigação neste caso. A primeira é que o autor, ele já tem um histórico de violência doméstica contra uma outra vítima. As testemunhas relatam que ele também praticava violência doméstica contra esta vítima e, nesse sentido, ele seria um autor de feminicídio. Uma outra linha seria que eles estavam ingerindo bebida alcoólica neste rancho, realizando disparos de arma de fogo e ele, por um descuido, achou que a arma estava desmoniciada, ele assumiu o risco de mirar nesta vítima e disparar contra ela. Então, quer dizer, essa especulação que a gente vê na internet de uma suposta brincadeira, se é que a gente pode chamar de brincadeira isso, da tal da roleta russa, pode ser verdade, então? Não sei se é a roleta russa, mas é que seria uma questão que eles estavam realizando disparos e, segundo a versão que ele declarou na delegacia de polícia, ele acreditava que a arma estava desmoniciada. Mas, quando ele aponta uma arma de fogo para uma pessoa e puxa o gatilho, ele acaba assumindo o risco de ter uma munição nesta arma de fogo. Agora, na perícia, essa arma foi encontrada outras cápsulas deflagradas ou não? O autor não apresentou a arma de fogo, não prestou declarações sobre esta arma. A polícia apenas localizou o carregador desta arma, que estava próximo do veículo do autor. Qual a situação da arma, doutor? E a situação dele com essa arma? Ele havia acabado de adquirir essa arma, segundo a informação da testemunha, e ele chamou a vítima para realizar disparos de arma de fogo. Era registrada? Ele tinha posse ou porte de arma? Como é que era a situação legal? Não há registro de que essa arma seria adquirida de forma legal. Aí, né? Quero agradecer ao delegado que está cuidando desse caso, um caso que chama atenção, independente se foi roleta russa, não foi, o certo é que essa menina perdeu a vida, essa menina morreu, filmou a própria morte e ele agora está preso, já passou por audiência de custódia ou ainda há o risco de ser liberado, doutor? Ele ainda não passou pela audiência de custódia, mas a expectativa é da polícia, assim como também de toda a sociedade, de que ele responda este crime preso. Aí, quero agradecer, delegado, bom trabalho, obrigado aqui por falar com o Balanço Geral, e a gente continua acompanhando aí as investigações. Boa tarde para o senhor. Uma ótima tarde a todos, muito obrigado. Muito obrigado. É aquela história, né, gente? Infelizmente, existe um mercado clandestino de arma, essa família sofrendo e muitas histórias sendo espalhadas, aí que a gente vai ter que acompanhar a investigação para saber o que deu.